Todas as crianças que estudam hoje em uma escola municipal de Goiânia, que não receberam a vacina, poderão ser vacinadas na escola municipal em que estuda. É isso mesmo? Vamos tirar as dúvidas? O pai tem que autorizar? Como é que vai ser feito isso? A gente recebe aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio Dia, o secretário municipal de educação de Goiânia, o secretário Wellington Bessa. Tudo bem, secretário? Boa tarde. Muito boa tarde, um prazer falar com vocês, todos os telespectadores do Jornal do Meio Dia. Crianças a partir de 5 anos poderão ser vacinadas. Mas quais serão os protocolos, secretário? Exatamente. Numa reunião ontem com o prefeito Rogério Cruz e o secretário municipal de saúde, doutor Durval, restou definido que teremos mais essa comodidade para os pais e para os nossos alunos da rede pública municipal, que é a vacinação nas escolas. Esse projeto nosso, que é o projeto de saúde nas escolas, será lançado na próxima sexta-feira, às 7 horas da manhã, na escola municipal de tempo integral, professora Louzinha. Então, o objetivo nosso é aumentar o quantitativo de vacinados dos nossos alunos da rede pública municipal, para que a gente possa ter mais esse item de segurança, ter mais esse item que vai também auxiliar-nos nesse combate à Covid-19. Todos os protocolos nas unidades têm sido seguidos e para que a gente permaneça com o retorno das aulas 100% presenciais e a vacinação vai auxiliar-nos nesse processo também e estará à disposição em todas as 172 unidades. Elas constarão de um cronograma que nós temos organizado para que possa atender todos esses nossos alunos. E garantindo aí uma segurança maior para essas crianças, para essa volta totalmente presencial. Isso foi um alerta, secretário, feito a todo momento aqui pelo Jornal do Meio Dia, porque não adiantávamos ficar lamentando, porque Goiás não está bem na fita, com uma imunização baixa de crianças. Então, o importante é levar as doses onde elas estão. Mas lembrando que ainda vai precisar da autorização desses pais. Nós temos, inclusive, o documento. Nós vamos colocar aí agora na tela essas cenas. Esse documento já está sendo enviado aos pais, secretário? E é importante que eles assinem para a criança receber a dose? Exatamente. Então, todos os pais receberão na data de hoje uma orientação acerca dessa vacinação, assim como receberão também esse termo de autorização. A vacina é recomendável, nós sabemos os benefícios da vacina. E ter essa vacinação na escola é uma comodidade também para o pai que trabalha, para o pai que não tem condições de levar o filho no posto de vacinação, mas ele deve autorizar. A vacina não será obrigatória, não haverá nenhum tipo de passaporte, mas ela é recomendável. Então, os pais terão essa oportunidade de decidir sobre essa vacinação ou não do filho, ele assinando essa autorização e aí o filho poderá tomar essa vacina. Tanto para aqueles de 5 a 17 anos e também para os nossos alunos do EJA, da Educação de Jovens e Adultos, caso queiram tomar a primeira dose, a segunda ou até mesmo a dose de reforço, a vacinação estará disponível para a comunidade escolar. São cerca de 170 escolas, são muitas crianças, crianças a partir de 5 anos até adolescentes de 17. Esse trabalho, claro, ele é municipal, mas ele pode ser estendido, por exemplo, para escolas particulares, aí teria que ter o aval do sindicato ou até mesmo para escolas estaduais em Goiânia, aí teria que ter uma parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Está sendo conversado isso ou, no momento, só aqui em Goiânia? Hoje nós temos um total de 78 mil alunos, 75 mil alunos de 5 a 17 e mais os alunos do ensino de jovens e adultos que serão a eles disponibilizadas essas doses da vacinação, então são 78 mil. E ontem o prefeito Rogério Cruz também, juntamente com o doutor Eduval, nós conversamos sobre essa possibilidade que está sendo analisada também de disponibilizar para a rede privada. Hoje diversas escolas, diretores também já buscaram informações junto à Secretaria de Educação sobre essa possibilidade, é uma possibilidade que está sendo analisada também pela Secretaria Municipal de Saúde por meio do secretário, doutor Eduval. Secretário, então já agora, na próxima sexta, depois de amanhã, os agentes de saúde já estarão nas unidades de ensino a partir das primeiras horas, permanecem ali durante todo o turno, tanto de manhã quanto à tarde? Na verdade, o nosso planejamento é que haja, nós iremos finalizá-lo até sexta-feira e que haja uma programação de visitas na escola por meio da van da vacinação. Então, esse planejamento ainda está sendo feito, mas a comunidade escolar será avisada para ela previamente para que todos os nossos educandos já tenham condições de conversar com os pais, de assinar esses termos e ter tempo também para se preparar para destinar aquele tempo específico, aquela data específica para que haja vacinação na escola. Mas todas receberão essa van ao mesmo tempo ou terão as escolas específicas em dias diferentes? Exatamente. Hoje nós teremos um planejamento, uma programação, não será em todas as unidades ao mesmo tempo, haverá um cronograma de aplicação em cada região e escola. E essa vacinação, ela deve ser estendida até quando? A data também do final dessa vacinação vai depender dessa adesão que nós teremos. Nós precisamos também desse aval dos pais, por isso nós não conseguimos ainda fechar esse cronograma, mas na sexta-feira nós acreditamos que nós teremos também a data de início e fim. Hoje, segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde, nós temos cerca de 40% das crianças vacinadas. Eu acredito que com essa nova medida que nós empreenderemos na educação, esse número vai subir com toda certeza. Com certeza. A gente espera a adesão dos pais, sobretudo. Esse é um importante trabalho para que a normalidade vá acontecendo aos poucos. Secretário Elton Bessa, Secretário Municipal de Educação aqui de Goiânia, obrigado. Boa vacinação para a criançada, né? Eu que agradeço o apoio de vocês. Vacinas salva vidas e nós estamos à disposição na Secretaria Municipal de Educação. E nós a mesma coisa, espaço aberto para estar ajudando aí nessa divulgação. Parabéns pela iniciativa de todos vocês. Obrigado.